Vídeo? Chegando para amanhecer alguém agora. Bárbara? Tudo bem, tudo bem? Não tem as coisas para o programa? Sim. Vou separar aqui. O que vai e o que não vai. Preparar aqui no programa. O que vai ao ar e o que não vai. Como seja. Estamos indo para o MC. Está tudo preparado? Nos vemos lá no YouTube, nas redes sociais, na cadeia de emissoras e no aplicativo. Desce aí. Baixe aí o aplicativo Rádio Deus e Amor no seu celular. Até lá. Nos vemos já já na praça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para aproveitar. Não, mas eu pedi para eles entrar. Ah, não. Então, estou tranquilo. Quiserem entrar já pode entrar. É que está humilde nos matos. São três cadeiras. Não, mas se eu passar pela ali, eles vão me ver, eu vou dar a volta. Tranquilo, o que que sabe? Você espera a comer um pouquinho aqui? Tá bom. Eu vou dar uma volta ali. Só que eu vou precisar que ela fique linda. Eu vou dar uma volta. Vamos deixar bonita ali. Pode estar na cadeira e chifrar. Estamos aqui, já. Estamos aqui nos minutos finais para entrar para o MC. Queremos você aqui conosco, acompanhando, te recondizando, participando do nosso programa. Daqui a pouquinho, hein? Sintonize aí, divulgue aí nas suas redes sociais, compartilhe. Baixe aí no aplicativo Rádio Deus e Amor. Vamos juntos, todos juntos. A igreja do Senhor, a família do Senhor, aí ouvindo a MC. Aleluia! A senhora Débora, tudo bem? Você é do decílio que você pôde. É, já é. A senhora, mas... Agora, mas a senhora, aqui é a senhora, Deus vê muita gente. Teu um grande rei. Onde é que você pôde? É. Deus vê muito além do que o homem vê. A senhora, a senhora, o que é que você pôde? É. Eu estou pensando em você, quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade para você, Deus vê muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você, Deus vê muito além do que o homem vê. Ele vê que o homem vê. Mãe! Chega-te! O que é isso? Nós vamos ter este culto me aquecendo no rebanho Vamos às mensagens da vizinha Vamos sim, já temos aqui algumas pessoas nos escrevendo Tem o Alex de Cosmópolis Eu vou me aquecer no rebanho Aleluia Em Irmã Emídia De Adamantina, São Paulo Faça Evangelismo Pessoal Estou envolvido em todos os projetos da nossa igreja Nosso alvo é o céu Temos também o Márcio de Osasco, de São Paulo também Ele é da Igreja Batista Nossos irmãos de outras denominações Mas estou sempre com os irmãos nos grandes eventos Vamos juntos saquear o inferno Está com a mentalidade de reino de Deus Samanta da Barra da Garça do Mato Grosso Barra da Garça Barra da Garça Barra da Garça Por mais eventos como esse em nossa igreja Tem várias pessoas mandando já mensagens Já compartilhando que vão participar Estão empolgados aí E eu também estou empolgado Eu estou também Manda só espiritualmente Fracas na fé porque deixaram de se alimentar Então é nesse sentido que nós Vemos a importância de um evento como esse De nos aquecermos no rebanho De nos alimentarmos da palavra de Deus amanhã De nos alimentarmos de oração De tudo aquilo dessa comunhão dos santos Para que a gente possa se aquecer e voltar Eu sei que muitas pessoas da vizinha Vão dizer Eu estou com vergonha De faz tanto tempo Vão olhar para mim Vão olhar O jardineiro então pediu permissão ao dono da casa para não cortar o galho Até que nascesse Até que nascessem as avesinhas E naturalmente fossem embora Assim foi feito Um mês depois Quando aquele homem retornou Vendo que os passarinhos haviam nascido E o ninho estava vazio Aí sim ele cortou o galho Antes porém examinou Um frágil ninho Ficou observando E ele descobriu que entre os materiais colhidos Pela mãezinha ave Havia alguns pedacinhos de papel Escolhidos Para amaciar aquele ninho E entre aqueles papeizinhos Havia um pequeno trecho De uma página da vida sagrada Em que se lia assim Porque ele tem cuidado de vós Parte do versículo De 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Mas o versículo completo diz Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Você se afastou Da igreja Mas Deus está de olho em você ainda Ele não desistiu de você Ele continua cuidando de você E ele está apontando os minutos Os segundos Para poder te abraçar Faz tanto tempo Que o seu lugar está vazio na igreja Faz tanto tempo Que você não se aconchega Debaixo das asas do Senhor Quantos perigos você passou Longe do ninho Quantas coisas ruins aconteceram Você está marcada por cicatrizes Que talvez nunca mais desaparecerão Mas as feridas serão curadas Medite agora o quanto você precisa Onde você passará a eternidade Está garantida a sua eternidade Nós vamos tocar um hino Não te lembras Agora Porque faz tempo que você deixou a igreja Deixou Jesus E você cantava na igreja Você é a primeira a estar ensaiando o grupo Você gostava de dar aula para as crianças na escolinha Você pastor Você era o primeiro a chegar na igreja Se afastou Estou decepcionado Me machucaram Mas deixa Jesus te curar Ele vai te curar Mas você precisa fazer uma coisa Dar um passo aí Para que ele possa Curar a sua dor Para que ele possa Curar esta ferida E nunca mais Você sair de perto Que Deus te abençoe E nunca mais E nunca mais Ele vai te curar Você é o primeiro a estar ensaiando o grupo